Vamos então voltar aqui ao modelo de dados. Quando eu clico duas vezes aqui numa tabela, observe que a tabela está do tipo MyExam. Isso significa que esse tipo de tabela é muito rápido, no entanto ele não suporta transações, ok? Não suporta história de procedurais, não suporta triggers. Como eu estou utilizando o MySQL 5, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar a tabela do tipo inodb. Então vamos diminuir novamente aqui. E vamos mudar todas as nossas tabelas para inodb. Existe um módulo do curso de Alpha Avançado, é o módulo 3. O título deste módulo é Dominando o MySQL. Então seria interessante que, se você não tem domínio sobre o MySQL, você assistisse a esse módulo. O MySQL é um dos melhores bancos de dados existentes. Para aplicações de pequeno, médio porte e até de grande porte, ele trabalha tranquilamente. Ok, acho que eu já mudei todas. Muito bem. Deixa eu abrir aqui este outro programinha, que é o SQL Iog. Ele é um administrador, um front-end para o MySQL. Ele pergunta se eu quero comprar a versão Enterprise, eu não quero. Eu estou utilizando aqui a versão Community Edition. Eu já criei aqui uma conexão. Eu estou me conectando aqui ao MySQL no localhost, que é a minha máquina local. Usuário root, assim eu defini como root. A porta 3306, que é a porta padrão do MySQL. Vou clicar em conectar. Aqui já estou conectado. Eu já tenho um banco de dados síndico. Ele já tem aqui algumas tabelas. Quais são essas tabelas? Essas tabelas você vai estar recebendo aí, tá? É o banco de dados dos correios. Então você vai ter aí 700 mil registros. Você pode fazer diversas coisas com esse banco de dados aí. Todos os CEPs do Brasil, tá? No entanto, a tabela dos correios, as quatro tabelas que vêm, são essas. Bairro, cidade, endereço e UF. Você precisa ficar fazendo relacionamentos com essas quatro tabelas para poder trabalhar com os dados dos endereços. O que é que eu fiz? Eu criei uma tabela correios CEPs. Eu vou pedir para visualizar os dados. Onde eu coloquei aqui um ID, um código autonumérico, o logradouro, o complemento, o CEP, o bairro, a cidade e a UF. As informações que interessam em uma consulta. Então, neste caso, eu não vou precisar ficar fazendo joins, né? Relacionamentos nessas outras quatro tabelas aí. Você está recebendo aí as quatro tabelas para que você possa trabalhar com elas individualmente, caso você queira. Ok. Eu vou, então, fazer agora uma sincronização entre essas tabelas e o meu banco de dados para que essas tabelas possam ser criadas aqui neste banco de dados. Eu vou apagar essa tabela CEPs porque senão ela vai ficar duplicada. Precisa até mudar o nome dela? Correios CEPs 2. Eu não vou apagar não, tá? E ela vai ser criada com este nome e a gente deleta ela aqui diretamente do banco de dados. Ok. Quando eu vou fazer aqui a sincronização com o banco de dados, veja que eu já tenho aqui duas conexões. Eu vou deletá-las. Vou mostrar para você como fazer essas conexões. Este DB Design, né? Ele foi feito no Delphi. E foi utilizado a conexão DB Express para você trabalhar com o Delphi, tá? Trabalhar com o MySQL ou com outro banco de dados, né? Porque aqui ele se conecta com o Oracle, com o SQLite, com o Microsoft SQL, tá? Se conecta com vários bancos. Então, o componente que foi utilizado, deixa eu mostrar para você. Foi este aqui. DB Express. É sabido que existe aí um pequeno problema, um bugzinho, entre a conexão DB Express e MySQL 5. Você precisa atualizar algumas bibliotecas, umas DLRs, tá? Isso é demonstrado no curso Turbo Dev Explorer, né? Tem um vídeo lá que mostra como resolver esse problema. Por esta razão, nós vamos fazer uma conexão diferente aqui. Como é utilizado DB Express aqui no DB Designer, nós vamos utilizar o conceito de ODBC. Como é que é isso? Eu vou abrir aqui o painel de controle. aqui em ferramentas administrativas, aqui em ferramentas administrativas, fonte de dados ODBC. A Microsoft criou este recurso para que você possa se conectar a diversos bancos de dados, utilizando essa ponte que é o ODBC. Vou clicar duas vezes. Observe que eu já tenho aqui um MyTest. Foi uma conexão ODBC que eu criei para o MySQL. Tem um FB Test. A conexão foi criada aqui para o Firebird. Ok. Quando eu clicar em Adicionar, ele me pergunta qual é o driver que eu quero utilizar. Embaixo aparece MySQL ODBC 5.1 Driver. É possível que se você fizer isto agora na sua máquina, não apareça essa opção. Para que apareça essa opção aí, você vai precisar instalar o driver ODBC do MySQL. Então, dentro de programas, você procura por MySQL Connector ODBC. Aqui é o servidor do MySQL. Esse MySQL é Essential. E esse MySQL Connector é o ODBC. Aqui é o instalador do DB Designer. E aqui é o instalador do SQL.org que é esse front-end que nós estamos utilizando aqui. Ok. Depois que você instalar o ODBC do MySQL, então você clica aqui em Adicionar. Seleciona essa opção MySQL ODBC 5.1 Driver. Clica em Concluir. Ele pede para que você dê um nome. Esse DSN é o nome que você vai dar para essa conexão. Eu vou chamar de Syndic. Essa descrição aqui é a descrição da conexão. Vou colocar conexão Syndic. Servidor vou colocar localhost. Usuário root Password root Banco de dados Ele já abre aqui os bancos de dados que tem no MySQL. Vou selecionar o Syndic. Fazer um teste. Conexão realizada com sucesso. Ok. No entanto, para que você consiga fazer isso, você vai entrar aqui no SQL.org vai clicar com o botão direito aqui Create Database e você coloca aí o banco de dados Syndic mesmo sem nenhuma tabela. Ok. Primeiro você precisa ter o banco de dados para depois fazer a conexão ao DBC. É só assim que eu consegui fazer a conexão aqui, tá. Passos então são os seguintes. Cria o banco de dados vazio mesmo. Depois cria a conexão ao DBC. Feito isso você volta aqui no DB Designer clica em Sincronizar e pode criar aqui uma nova conexão ao DBC. Add Connection Cliquei aqui em ODB Cliquei aqui nessa área branca com o botão direito do mouse. Add Connection Nome da conexão vou chamar essa conexão de Syndic que é o nome para o DB Designer, tá. Qual driver que eu vou usar? Vou usar o driver DBC. Qual é o nome do DNS que eu dei? DNS é Syndic não vou colocar o usuário e nem senha ok. Vou pedir para conectar e ele está conectado ele está me dizendo o seguinte eu tenho 5 tabelas no banco de dados e tenho 18 tabelas no modelo o que você quer que eu faça eu vou aplicar as mudanças ao banco de dados já que eu tenho 18 tabelas aqui não tem lá mas não delete as tabelas que tem no banco de dados e execute as inserções padrões quando você criar as tabelas execute e ele está realizando passo a passo a sincronização ok o que ele fez? criou as 18 tabelas um total de 167 colunas e chegou a modificar 131 colunas que são aquelas que se relacionam aí entre as tabelas vou fechar vou voltar aqui no banco de dados syndic vamos ver se tem uma opção aqui de refresh aqui pronto pronto e aqui estão as nossas tabelas observe que ele criou a correio CEP2 eu não vou precisar dela então vamos ver aqui a opção drop table aqui está ok então bem simples utilizamos ODBC para fazer a sincronização entre DB Designer MySQL esse ODBC pode ser usado para você fazer a sincronização com qualquer outro banco de dados basta você baixar o o driver ODBC daquele banco de dados instalar no teu sistema criar uma fonte de dados um DNS no caso aqui um DSN DSN você cria aqui um DSN e aí se referencia esse DSN no sistema que você quer utilizar utilizar